bom dia fazer esse vídeo para a pedido de alguns inscritos perguntaram como que está o enxerto que eu fiz na pitaia aí eu fazer esse vídeo para mostrar o todos que eu fiz na nas pitais esse foi o primeiro que eu fiz é essa aí o raiz aqui ó desse galho já é mas ainda não saiu nenhum broto porque eu peguei um galho um galho velho assim eu cortei esse galho aqui tá aqui faz tempo e fiz um enxerto e aí como é um galho velho ele demora mais pra soltar outros outros ramos e aí eu vou mostrar um umas outras que eu fiz também uma outra vez com galho velho e com galho novo se a diferença essa daqui deve estar no mínimo uns dois meses mas acho que acredito que bem mais ainda não ela é firmou mas ainda não soltou nenhum broto e aí aqui é outra também essa é a segunda mais velha depois daquela também peguei um galho velho ela pegou tá bem fixado mas como é um galho velho vai levar mais tempo para para brotar essa é um zamorano se fazer um pedaço aqui sem de baixa branca ela tem essas outras três que eu tinha mostrado o último vídeo com o último penúltimo eu mostrei elas são as três são brancas e enxertada com animais não essa aqui é zamorano ela deu uma essa estragada na ponta porque eu coloquei um um plástico e prendendo aqui para ela ficar firme ficou umas duas semanas aí eu tirei aí a ponta deu essa judiada mas acredito que essa e essa são as mesmas mudas a mesma espécie acredito que essa vai voltar mais rápido que essa daqui aí é que eu tenho duas com animais e essa tá bem juteadinho ela tá bem novinha bem pequenininha quando eu cortei eu espero que pegue e essa essa daqui essas três aqui foram a última que eu fiz e ó o tamanho do enxerto e já tá saindo um broto novo porque esse é um galho novo essas três aqui são galhos novos aquela ali e aquela outra não são galhos novos então é melhor quando for fazer um enxerto escolher um galho um broto novo para que pegue mais rápido acho que essa daqui não deve ter um mês e já tá brotando essa é coni meyer é aquela pitaia da da flor vermelha uma das das flores vermelha que tem tem bruno e tem algumas outras da flor vermelha e aí esse é um vídeo rapidinho só para atualizar os cinco muda de enxerto que eu tenho e a a branca é melhor para ser cavalo porque ela enraiza mais rápido que as outras é esse é o vídeo de hoje fiquem com deus e até o próximo vídeo